Eu tô fazendo um jogo do Rodrigo Góes pra descobrir como que é julgar o shape das pessoas. Tudo começou quando muitos de nós descobrimos esse ser humano maravilhoso e a sua habilidade absurda pra saber se alguém é ficnere. Que pra quem não sabe são seres humanos completamente repugnantes. Peraí, peraí, tô brincando. Não quero apanhar de ninguém aí que seja o dobro do meu tamanho não. Então eu querendo saber como é ter essas habilidades, corri pra programar e depois de horas de sofrimento, fiz um protótipo que funciona mais ou menos assim. Primeiramente entra um ser que treina e você tem que julgar o shape do cara. Nesse caso o shape dele é... Minecraft? E você faz isso clicando no botão de nere ou fake nere. Mas isso tudo é com base em quê? Bom, pra isso eu ia precisar de desenhos. E como eu tenho duas mãos esquerdas, eu obriguei... Eu pedi pra um amigo meu me ajudar. E ele aceitou sem nem precisar de muita ameaça. E é assim que tá ficando. Você pode analisar se ele tá ficando calvo ou se já era. Se ele tem espinha ou se tá levando suco na mochila. Tudo isso com interações maneiras e falas de pessoas como Pope Francis. Mas o jogo ainda não tá pronto. Então dá a sua ideia e já segue pra não perder quando sair.